E aí, gente? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Tapetinho de atividade pro nosso Gotozão. Ô, Gotozão! Tá na preguiça que acabou de acordar nosso Gotozão. Gente, fazia tempo que eu tava atrás desse tapetinho. Eu queria ele, porque ele é dos dois lados. Olha, ele é bem grandão. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Ele tem as imagens. Dá pra gente brincar com ele dos dois lados. Olha que lindo esse aqui, ó. Os animaizinhos que nem tem aqui no quarto do Noah. Olha esse lado que lindo. Vou dar uma limpada nele e vou colocar ele aqui, ó. Olha, no projeto, gente, essa parede aqui da janela, ela tinha uma caminha. Ainda bem que eu não coloquei a caminha, senão não ia caber as coisinhas aqui. Porque aqui, nesse daqui, eu coloco todo dia à tarde um tapete e eu fico com o noio, os brinquedos. A gente vai fazendo atividade. Eu coloco ele de bruxo. Agora eu vou começar a incentivar ele a virar, sabe? Ajudar. E aí eu tava muito louca atrás dele. Eu acho que vai ser bem divertido aqui pra ele brincar agora com esse tapetinho. Hora que a gente vai brincando aqui, eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Tchau.